É um prazer que eu estou aqui essa noite para apresentar esse detalhe para vocês. Eu só posso trazer para vocês o Denilson, um imenso personagem. Exato, porque é a praça pública, o senhor é censurado, então as piadinhas que eu vou contar são só piadinhas levinhas, né? Então, gente, tem o português que fala assim, Paulo é muito bom, não é o dia, 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 não é o dia. O outro personagem é o Viva, só eu não quero, não é o dia, não é o dia, não é o dia. Agora, a Ney Brasilina, gente, o Brasil é enorme, é com vocês. Essa é a Ney Brasilina, e esse personagem que daqui a pouco está com vocês, o Denilson. Mas antes eu gostaria de fazer para vocês umas limitações de alguns personagens de companhia, o Pantaleão, por exemplo. Agora, o Sanchão. A Gagacuva é toda minha, não sei mentir, mas eu sou tão feliz. Agora, o Haroldo, agora eu sou o Haroldo, meu velho. O morro é o morro da fuga ser afobada, mas agora eu sou, meu velho. Eu morro do outro pouco. Eu morro do outro pouco. Agora o jovem. Não, porque eu sou o jovem, entendeu? O jovem é isso. Pô, imagina, mãe, eu dormir no colchão, eu sou peste, com a cara de bolsão. O jovem é outro papo, meu. Pô, pô, pô. Agora, o Nelson Gonçalves. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é mesmo melhor. Maria Betulha, tu és para mim uma sapatona. Marguina. Aí o Reine, não é desse esqueleto. Vamos, gato terreiro. Anda, gato terreiro, pedazinha, você não vem, não. Esse é o Reine amanhã. O pessoal aí atrás, tá ouvindo bem? É, transformei. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô de aviso da equipe, tava eu vim cá hoje. Aí, aí, aí eu vim cá. Eu vim cá. As luzes см unbeluradas, as luzes, ó. Olha os gobóus tudo bem, olha os gobóus. Agora eu tô morando na Capitinho, o lugar onde eu moro, é quase. Lá na Capitinho moro eu, o Tizinho e o Tizé Caldo. Tizé Caldo não fica assim, o Tizé Caldo ele ia chamar Roberto Tão. Mas ele não sabia cantar nenhuma música e ele chamou Tizé Caldo mesmo. Tizé Caldo esse dia foi aniversário, Tizé Caldo. O Tizé Caldo o Tizé Caldo, o Tizé Caldo deu um pijama de presente do Tizé Caldo. Aí muitos dias ele falou o Tizé Caldo, você agradou do pijama com a Capitinho? Eles não agradeceram a filha para dormir. Tizé Caldo. Mas, 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 o Tizé Caldo. O Tizé Caldo, o Tizé Caldo, o Tizé Caldo fez uma sacaneação comigo muito grande. Eu era pequenininho que eu queria que ele pegasse aqui no colo, né? Aí eu tava chorando, assim, ó. E ele não pegava de jeito nenhum. Eu, 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 eu chorando ia pegar no colo, né? E ele não pegava assim, é, é, é. Chorei duas horas pra ele pegar eu, é, é. Tô falando a hora do agosto, né? A pessoa me tuchou a mulher, vocês não sentem na minha boca. Agora, toda vez que eu sou, aprendeu, eu falo assim, ó, hummm, 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 eu não sou bobo, nada, eu não sou bobo, nada. Ai, eu aí um aveio, 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 a escola, eu tava estudando em escola, né, que agora eu tô estudando nobrão, que eu tô estudando. Lá nobrão é difícil, lá lá, não, você pensa no quê? Lá na hora que eu cheguei, tinha uma prática, filho assim, ó, só entra, gente, eu não sou alfabeto, pô. Se não for, não entra não, existe pão, acabou com a cidadã, ó, isso. Mas, mas, lá, 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 aí a aula acabou, né, o sininho chocou, a aula acabou, né. Aí a doutora disse, ó, a aula acabou. Eu falei, então eu vou embora pra casa. Fazer o quê aqui? Tendo outro dia de manhã, assim, não, eu vou embora pra casa. Aí eu fui embora pra casa, né. Aí, não, 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 a colarinha pra casa pra dar uma venda, assim, né. Um homem, um homem, um bichelão, assim, um bichelão, assim, o bichelão, assim, o bichelão, assim, foi me coqueou, eu, né. Aí eu, ó, eu sei que nem cá, não vou, Tãozinho. Tãozinho é um homem ali na venda, ali, Tãozinho. Ele me coqueou, eu, Tãozinho. Tãozinho, fó, lá, que quer ver, esse homem bater, não sei, se é de mim. Mas não, Tãozinho, vamos lá. Tãozão, tãozão, tãozão aí. Aí, não a finalOUR da escola, eu falei, valeu aqui, ó, vem isso aqui, Tãozinho e o bichelão aqui, ô. Consegue bater no menino, ó. O homem levantou, foi eu sim. O citorzinho bateu na TV. Mas não, citorzinho. Quer queira, entendeu? O homem foi, levantou, molhou a droga do dedo. Ele pulou na minha cabeça. O citorzinho ia sair e falar, mas o citorzinho não vai fazer nada não, citorzinho. O citorzinho engemeeu tudo. O citorzinho vai escutar tudo, tá bom? Você não quis dar feia não, hein? Você esperou, será que a cunha está batendo, menino? Bate em agô, quer ver. Já quer, entendeu? Bate em agô, quer ver. O homem veio e molhou a droga do dedo, olha aí. E pulou na minha cabeça. O citorzinho, toma o dedo lá não, citorzinho. Citorzinho, o citorzinho, eu tomo bosta e o senhor vai arrastar a sua cabeça aí. Agora eu posso apanhar na rua, eu não falo mais nada, citorzinho. O citorzinho é ruim, o citorzinho é ruim. Mas agora tu tá na escola agora, agora tu tá na escola. Lá na escola, lá na escola, tu tá precisando eu e o Neto. Porque lá na Gabitinho mora eu, o citorzinho, tu te acolhe o Neto. Nós que mora lá. O Neto é um primo que eu tenho, mas o Neto é um bobo. Eu nem vou andar com o Neto. Eu também vou pegar a bobia do Neto. Não, porque essas coisas pegam, essas coisas pegam aí. Essas coisas pegam aí. O Neto é igualzinho com boca barroca. Vai. Ué, Neto, você não fala da cana. Você tem que andar porra toda assim, barroca. Não é que eu sei, boboção, é assim. O Neto é um bobo. Uma vez eu e o Neto peço. Eu sou pegar peço por arroz. Aí nós estávamos sem conversa. Não faz nem assim. Como é que chama esse rio? O Neto é esse rio não se chama não. Ele vem ali de cima e passa aqui e vai lá para baixo. Vem aqui no povo lá. Vai lá na escola. Quem dá aula para lá na escola é a Dom Paritizola. Ela se chama Dom Paritizinha, mas ele é gordona e chama Dom Paritizola. A Dom Paritizola assim. E 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 a Dom Paritizola assim. Porque tem pessoas que pensam que não faz o outro que ele cuzke. E tem pessoas que pensam que não faz o outro. E tem pessoas que pensam. Aí a Dom Paritizola assim. Deu-benho rezar texto. Na aula de caquerquismo rezar texto. Aquele negócio tem que ter ciença uma rezar. Que bom. E aqui ele vai agarrando as peluchinhas. Vai lá fora a leio que ele faz o piluchinha aí. Você errou a piluchinha aquela e ele vai voar na primeiro. A dona parecida errou o texto doze fez, também não fez o texto o dia inteiro. Mas ficou com a boca e tá esfumando o cara da boca. Senhora sofreu, tá meio dormindo o dia inteiro também. A aula começou as doze, acabou assim que eu acordei a feita. E eu já nem queria fechar, meu filho. Trame! Aí não vai me achar algo. A dona parecida é o que? A dona parecida é o que? A senhora! Você sabe fazer a mão do pai? Eu falei, eu sei. Ela falou que eu perco sinal. Eu pensava assim, eu falei, não sei falar. Se o pai era pra cara fora, eu não prendia ainda não. É muita coisa, é muita coisa enfiar na cara, é muita coisa. Eu falei, não só, não prendia. No espelho, ele aprendia mais fácil. Isso aqui eu faço pra uma barça, eu faço pra outra barça, tudo. Quando eu dividia, eu manhava três camisas por dia de babuja, meu. Aí eu botava no barato da cara, eu vou vestir outra vez. É. Uma vez eu manhava a camisa minha, né? Aí eu botei ela no barato da cara, no sole quente. Botei ela no sole quente pra secar. Na hora que eu peguei a minha camisa, tava sequinho já. Ficou. Aí eu fui pegar, botei ela no sol e foi ver, tudo isso. Aí eu vim, que honrasseira, né? Ela caiu. Nesse dia eu fiz aniversário, eu fiz aniversário. Aí os dois vim me deu os sapatos aqui, ó. Esse sapato aqui ia andar na enxorrada e ia morrer ao pé. A primeira vez que eu ganhei eles, não ouve se ele é bom na enxorrada. Aí começou a subir, eu botei meu pé na enxorrada, né? Aí esperei muito tempo, né? Não é, não é, não é, não é, não é que eu tirei meu pé. Meu pé tá sequinho. A água passou aqui debaixo, ó. Aqui debaixo. Aqui debaixo. Aqui debaixo do meu pé. Adolfo disse que não avancei. Quem quer ir pro céu, levanta as mãos. Eu levantei a mão, né? Fui, Nessa, vou levantar a mão pro céu, não? Afinal disso, hoje eu tenho muita coisa de hoje, vou poder, não. Fui, Nessa, ô Nessa, desce, desce, desce. Você se vai pro céu e for você morrer, bobão. Aí eu disse, ah, bom. Acho bem que você tá juntando a trupa aí agora de tarde. Nessa, um pouco, chefe, sujou. Fui, Nessa, eu falei, Nessa, eu vou pro céu, se for você morrer com subir a arma, não tem nada. Eu falei, não vou querer, então. Então, eu falei, só vou botar o nome do Nessa, o que é isso? É, por mais que você de pro céu, você não vai pro céu assim, 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 não. Ah, ó. Primeiro você tem que fazer boa ação. Mas de boa ação, eu falei, Sônia, quem quer dizer boa ação? É uma boa ação, polícia, boa ação. Você vai ajudar a velha a atravessar a rua. Eu falei, mas isso é fácil. Isso é fácil. Vamos lá no outro dia, ela perguntou, quer dizer, boa ação? Eu fiz, eu lembro, mais dois, eu lembro. Aí eu lembro. Ela falou, boa ação, você fez. Você não vai ajudar a velha a atravessar a rua. Ela falou, mas não precisava vocês dois, não. Você precisava, assim, a velha a atravessar de jeito nenhum. É mesmo. A gente pegava de baixo, subava da velha, levantava a velha e botava lá de casa. Não é, que não é, só tava, é assim, cavada mesmo. Ela atravessou a velha dezoito vezes. Por fim, ela falou, que eu não quero atravessar nada, não, meu filho. A mulher falou, só vai pra ela. Eu falei, é uma força, velha. Ela apresentou a sombriada na orelha do diabo. Guidoval, eu vou te deixar. E lá de longe em ti eu vou pensar. Se é preciso, o que eu posso fazer? O destino assim quis, agora tenho que sofrer. E a canção que ora me belira, não é mentira. Guidoval, eu vou te deixar. E lá de longe em ti eu vou pensar. Se é preciso, o que eu posso fazer? O destino assim quis, agora tenho que sofrer. E a canção que ora me belira, não é mentira. Guidoval, é isso aí. A música virá, eu quero morrer aqui.